Obrigado. O que eu quero fazer aqui hoje é mostrar que tem muita física num sistema que a gente acha que a gente conhece muito bem. Nada mais há 100 anos da descoberta da medição do Raman. E ainda assim tem coisa nova quanto mais a gente olha para esse fenômeno. O meu objetivo é isso, é mostrar como é que geração de fotos, de par de fotos relacionadas com o Raman é um fenômeno vivo, principalmente. Então, vamos lá. Essa é a sua versão, vou gastar um tempo citando teoricamente como é que a gente modela o fenômeno. Eu sou teórico, então já vou com esse olhar que não é o olhar do laboratório. Vou mostrar umas pontinhas porque eu gosto, acho interessante e acho que é bom que as pessoas vejam como é que a coisa é montada. E aí eu vou explicar como é que surge geração de par de fotos, coisa genuinamente quântica, de um fenômeno que também aparece como desde o ritenço, os clássicos e tal. E, por fim, eu vou mostrar como é que isso é diferente no laboratório. Então, é física, física, física. Bom, já falei o Raman e o espalhamento que leva o nome dele há quase 100 anos atrás. Esse trechinho que não está dentro da lei aqui é um trechinho que está lá na página do Nobel, em 1930, porque é vendido esse espalhamento. Ele descreve basicamente ser um... O seguinte, se você joga uma luz no material, uma luz com uma frequência, se você mede a luz espalhada, você consegue medir luz com uma frequência diferente da que você jogou. E aí eles já explicaram que é porque ficou uma parte da energia no material. Então, a luz que sai perdendo energia, então ela sai com uma frequência diferente. Como é que a gente vai olhar para esse fenômeno? Então, se eu tiro um material, por acaso um sólido, mas não precisa ser sólido. Por exemplo, o Raman mediu com gás. Mas eu vou olhar para o sólido que é o que vai interessar para a gente. Então, a luz e o SAC interagem com os elétrons no material. Isso dá para a gente iniciar a fração. Esse polariza o material, os elétrons vão se movimentar. Só que os elétrons também estão agarrados nos núcleos. Então, o movimento dos elétrons vai chacoalhar os núcleos. E eles estão todos ligados entre si, porque os núcleos são sólidos, e estão ligados entre si pela camada eletrônica do sólido. Então, a luz passando pelo material, ela pode chacoalhar o material todo. E isso fica uma parte da energia da luz no material. Como os elétrons não estão guardando energia neles, a gente pode não olhar para eles e modelar esse negócio dessa forma. A gente diz que a luz está deslocando os núcleos. Então, esses núcleos chacoalhando, como eles estão ligados entre si pelo material, esse material pode vibrar por inteiro. Então, aparece uma polarização do material, uma parte que é devido à polarização média dele mesmo, a misturação normal que a gente já conhece. Mas tem uma parte que vai ter a ver com esse chacoalhar dos núcleos. Então, você vai ter uma polarização extra, uma flutuação na polarização do material, porque os núcleos estão chacoalhando ali. E aí? Isso aqui que eu estou falando tudo... Não falei da minha frequência com a gente ainda não, tá? Isso aqui é um laser, por exemplo, uma luz qualquer, um campo elétrico, que chega aqui com uma frequência negativa. Se o material gosta de vibrar na frequência negativa, quer dizer que a frequente ressonância verde, vibração, essas duas coisas juntas, isso aqui vai gerar uma polarização, a polarização oscila e gera mais campo elétrico, isso tudo combinado faz com que saia luz tanto na soma das duas frequências de oscilação quanto na diferença. Se a luz que sai sai na diferença das frequências, que a frequência é mais baixa, a gente chama essa radiação disparada de Stokes. Então, se ela sai na soma, a gente chama de Stokes. Agora eu quero mostrar como é que a gente escreve isso. Então, isso aqui é a polarização do material. Estou menor do que eu imaginava para descrever. Lembrei agora do que eu fazia ali para os ingredientes para apresentar o vídeo. Então, o material, a polarização do material, a gente pode escrever dessa forma. Então, o campo elétrico chega lá no material. Existe uma polarizabilidade, que é a capacidade de cada núcleo de gerar uma polarização P, dado um campo elétrico E. Esse N aqui é só a densidade de núcleos que a gente tem lá no material. Esse aqui que é o grande pulo gráfico. O modelo todo está nisso aqui, basicamente. Então, a gente diz que a polarizabilidade, ela tem uma parte que é média, e os núcleos, em primeira hora, se a gente olhar para a posição central dos núcleos, ela afeta essa polarizabilidade, esse coeficiente ao polêmico. Aqui, essa polarizabilidade média, eu vou deixar dependendo da frequência, porque a gente vai precisar de dispersão. Aqui não vai, tá? Porque toda a frequência de campo elétrico que chega, ela responde com a mesma coeficiente ao polêmico. E as ordens mais altas não importam, porque os núcleos mexem muito pouquinho. Então, a polarização material para o campo que está chegando com a frequência ômega, tem uma parte lá com polarização média, mais uma parte que depende do produto, da posição dos núcleos com o campo elétrico que está chegando lá. O poder do campo está aqui. Se a gente quiser falar que eu vou colocar isso aqui no campo de um tubo. Aí, o que acontece? Se eu olhar para o deslocamento elétrico, eu tenho essa parte que é o deslocamento elétrico que a gente já conhece, aqui tem a linha de retração média, e vai ter a parte com a contribuição da situação dos núcleos. A situação de Maxwell permite a gente escrever uma metação de onda, esses campos só no material, mas eu sei escrever esse campo de meu deslocamento. A parte média vai gerar para a gente no índice de atração. Eu vou poder combinar esse P médio aqui, dentro desse N médio aqui. e essa parte aqui vai ficar sobrando, ele vê um termo de fonte. Então, o que ele tem? Tem uma parte que é a propagação do campo normal, onde é a fração médica, lá do material, e um termo de fonte que ele vai gerar os campos espalhados. E esse termo de fonte vai depender aqui do produto do que como é. por isso que eu botei sombra de frequência e diferença de frequência, né, entre a vibração do P e a vibração do E. Bom, nesse aqui tudo é clássico, tá vendo? Vamos espalhar uma classe que existe. Como é que a gente quantiza esse negócio? Um caminho para usar a função de onda de foto. Então, eu quero investigar o regime em que o campo espalhado vai ser o campo de um ou dois fotos, poucos fotos. Eu consigo escrever uma função de onda para cada fóton, uma função de onda conjunta de dois fotos com parte de fótons. Esse objeto, que é a função de onda do fóton, ele vai estar relacionado com os campos A e B, vai respeitar a fração de Maxwell, só que ela tem uma particularidade, porque o módulo quadrado dela não dá probabilidade de detecção diretamente, ela dá densidade de energia. A gente pode transformar isso em probabilidade de detecção, mas, no geral, é isso aqui, densidade de energia. O que importa? Lembra? A equação de onda que a gente tinha era por causa de equação de Maxwell. Essa função também é respeitada à equação de Maxwell. Então, tudo o que a gente fez lá, a gente pode fazer aqui. A gente escreve uma equação de onda para essa função de onda dos fótons, aparece lá o termo de fonte, e vai ser um pouquinho mais complicado, porque essa função tem que estar no movimento. Mas o que importa é que se a gente fizer uma teoria de espalhamento por função de Green, a gente diz, ah, não, estão chegando dois fótons do laser, e quero ver o que o material está fazendo sair. A gente consegue escrever uma função de Green para essa fonte e obter o estado quântico dos fótons que saem, tanto do Stokes quanto do Ant-Stokes. Isso é a bondagem que o Moulton faz, o Vinícius, não tinha falado o nome dele ainda, fez doutorado com o Moulton, fez esse trabalho, descrevendo esse fenômeno com o som de número de fótons, e tem um trabalho novo, que acho que ainda não está publicado, tem com ele a dispersão, na dispersão. E descrevendo várias coisas que eu vou mostrar aqui, que são detectadas no laboratório. O outro caminho que a gente pode tomar, que é o caminho mais tradicional, é escrever o Moultoniano para os fótons, o Moultoniano para a luz e para o material. o Moultoniano para a energia da luz no meio material, depende do vetor do deslocamento. A mesma coisa, a gente já sabe como é que ele é, tem uma parte negra e uma parte do futuro. A gente sabe escrever a parte do futuro, quanto são os núcleos, o deslocamento deles da posição de equilíbrio. é só fazer ponto, é só fazer ponto e a gente acha a densidade de energia desse sistema. Então aqui, é pelo menos a mesma coisa. Aqui aparece um Moultoniano livre, que não é bem livre dos fótons, eles são vestidos pela incitração média, mas eles tropavam como fótons livres, só com outra velocidade. e aqui aparece uma interação da luz com o material. Aqui a gente já começa a ter pistas de que eu vou ter interação de dois fótons com um fono. A partir daqui então, resta para a gente quantizar os tampos primeiros, que é o LP. o chão elétrico, que é indicado normalmente, o acelerador harmônico, expandido em modos de ondas planas. E as vibrações do material também vão ser baseadas em aceleradores harmônicos. Então também vou ter operadores de criação e manipulação de excitações, só que de vibração do material. Essas vibrações vão ser coletivas, do material como um todo. tem um quesinho aqui, um vetor de onda, que diz respeito a a vibração do material como um todo. Então, colocando essas coisas lá no material, tem que fazer umas considerações físicas do tipo por aproximação de ondas girantes, tem coisas que não vão ser relevantes para nós, vai ter que ter um que vai só dar um deslocamento de energia total, não é geral, não vai acertar em nada o resultado do desparamento. O que importa é que o âmbito da minha interação. E temos matéria, na verdade, alguns núcleos. Tem matéria no monitoriano livre também. Então, o monitoriano de interação vai ser esse aqui. Aqui, tem dois campos elétricos e uma parte que vem do Q. Aqui, eu estou comendo um fóton do laser, criando um fono e criando um fóton com a frequência da diferença do laser com o fono. Então, esse aqui é o Stokes. Esse daqui, eu estou comendo um fóton do laser, pulando um fono e estou gerando um fóton que tem mais energia. Então, tem energia que é a sombra das energias aqui. O momento de energia tem que conservar. E aí, os processos são esses aqui. Então, a primeira parte da Newtoniana me dá um fóton do laser, que vai cair no uniforme de um fóton Stokes, que é mais baixo. E a outra parte da Newtoniana é um fóton do laser que encontrou uma vibração que estava lá no material. Aqui, por enquanto, a gente não quer saber por que essa vibração existe. Mas, se um laser encontrou uma vibração, ele pode absorver ela e liberar um fóton que vai estar com mais energia. Então, a descrição quântica dá esse tipo de interpretação para a gente, de absorção e emissão de partículas. Agora, isso aqui é a primeira ordem de Hamiltoniana. Vai ter um termo de segunda ordem. Hamiltoniana ao quadrado. E aí, coisas desse tipo que vão acontecer. É o que vai interessar para a gente. Então, vai ter... Eu estou fazendo tudo com o exermão macromático, tá? A teoria não precisa disso. É só para a gente entender mais claramente. Então, aqui, ó. Esses dois processos podem ser combinados. Eu posso ter um processo de stokes que libera o fono e um processo de stokes que captura um fono que o próprio laser criou. Não vão existir fonos lá no material, porque tem uma temperatura. Na verdade, essa temperatura é baixa para os experimentos que a gente faz. praticamente não tem fono lá, mas tem algum. Então, esses espalhamentos podem acontecer. Eles vão acontecer menos do que esse aqui. Eles dependem de ter fono do material. Só que os espalhamentos desse tipo, tem que o anti-stokes captura o fono que foi criado pelo stokes. Então, eles podem ser mais frequentes do que eles que dependem disso daqui. Então, se eu quiser olhar, eu quero ver quando o meu material está gerando um fóton stokes e um fóton anti-stokes. Eu posso ter uma combinação dessas duas coisas. Pode ter um fono voando lá à toa, que foi capturado gerando um anti-stokes e um fenômeno stokes. E essas coisas podem acontecer ao mesmo tempo e vai chegar lá o meu detector em um par de fóton os estúdicos anti-stokes. Mas esse par de fóton não tem nada de correlação. Eles são totalmente independentes. Esses fenômenos aqui não. Eles têm correlação. Esse fóton aqui está amarrado com esse daqui. Onde que a gente viu isso? A conservação de energia no momento do processo, ela é do processo geral. Qualquer fóton que foi criado aqui, ele tem que ser absorvido aqui com a mesma energia e com o mesmo momento. Então, a conservação de energia é do processo como um todo. Entre os dois fóvios de laser que estão entrando e os dois fóvios que estão saindo. Isso vai abrir para a gente a possibilidade, com a mecânica quântica, da frequência que está deslocando aqui. O fóton anti-stokes, ele é deslocado pela frequência do fóvio que ele absorveu. Vai poder ter casos em que essa frequência não coincide com a frequência do fóvio do material. Isso vai ser que pode ser um encontro quântico. Eu vou mostrar isso já já. Daqui a pouco, isto daqui. A segunda a They are not a real. Ela depende da flutuação quântica do campo de formos. Então, é um material. Este é outro lá. situar a gente historicamente, esse tipo de abordagem está lá feita em 71, no artigo do Roy Goldberg, um estudante de doutorado dele, acho que isso é a tese dele, eles fizeram um estudo desse espalhamento, mas ele estava preocupado com amplificação. Ele queria saber como é que o fóton estômago espalhado induz mais espalhamento. Aqui é uma coisa que eu não falei, e eu não vou falar disso até o último slide. A gente não está considerando essa amplificação na nossa descrição. Isso vai ter consequência. Mas ele não estava olhando quantos toques. Ele perdeu a oportunidade de achar a sua relação entre toques e entre toques. Quem fez isso foi o Cristo em 77. Chegou o meu panorama geral e viu que você já pára de fotos, tipo mistura de quatro ondas, coisas desse tipo. E mostrou lá como é que você sai do campo clássico, chega no campo quântico. mas se você botar o seu laser muito intenso, deixa eu botar aqui, a coisa quântica vai estar aqui. Se eu der um gás no meu laser, botar muita potência nele, esses eventos começam a aparecer demais. Esses eventos começam a ficar na mesma ordem desses eventos aqui, a chance que eles aconteceram. e aí eu caio no caso clássico, eu perco as coisas quânticas, eu preciso definir e dar. Tem correlação, porque eu tenho a vibração do sistema emitido e resolvido, mas é uma correlação clássica. A correlação quântica, que vai servir para a gente fazer tudo que é de quântica, tudo que a mecânica quântica permite para a gente, formação quântica, hidrografia, branhamento, etc. Eu tenho que estar no regime de espalhamento e esse fenômeno não acontece mais. Oi, pode. Nesse fenômeno de solução de todos ali, aí você tem um BQ que é verdade aqui embaixo. Esse, esse Q, isso é a posição do átomo, então, qual vai criar... Não, desculpa, é porque eu não falei isso. Ou isso é um modo? Isso é um modo. Deixa eu responder esse Q. em um das planas. Então, essa é a ação e a absorção ela é delocalizada. Ela é delocalizada, sim. Ela é delocalizada, sim. Ela é delocalizada, sim. Ela é delocalizada, sim. Então, talvez... Isso é uma das coisas que dá para olhar, né, que é um trabalho que a gente fez. Então, vamos fazer o laser ser localizado no espaço. Quer dizer, criar um fono que é localizado também. Vai ter coisa que vai surgir daí. Eu não vou falar disso aqui. isso é mais uma das facetas das minhas coisas que a gente dá para tirar desse fenômeno. Bom, então, esse aqui é o Q. E aqui é o outro pessoal do trabalho 100% brasileiro, não é? Em janeiro e em Minas Gerais. o que foi feito aqui? Eu acho que esse é um trabalho chave dessa série toda de alguns anos. Se pegar um ensino eutoniano de interação, escrever um anotamento efetivo, eliminando o fono no meu lugar. Então, como é que eu olho para essa interação? Escondendo o fono. Eu quero ver só o fono que entra e o fono que sai. Então, a coisa fica escrita assim. Eu vou ter uma anotonia do bíblio que vai estar remormalizado. Vai ter uma energia diferente da energia bíblia dos fótons, né? E vou ter uma parte que é um espalhamento de dois fótons de um vez para o fóton de um grito de um sólice. E essa coisa fica uma energia com a mesma cara da energia de produção de pares de Cooper, né? É a energia eletrônica de espalhamento de um trono. E aí, isso permite fazer essa analogia entre os pares de fótons de 200 tôtes e os pares de Cooper. Mas, na frente, eu vou mostrar exatamente o experimento que foi feito aqui. Aqui tem que eu vi o experimento. aqui, são só alguns dos trabalhos de teste sério. Só para deixar marcado o que já aconteceu. Aqui, ó, isso aqui é o Carlos Parra, não é isso? Carlos Parra trabalhando esse problema, quando eu tô mirando do jeito que tava aqui, que eu mostrei pra vocês. O fono é igual a esse fono que sai aqui. O fono não decai. A gente consegue ver isso aqui, ó. A energia do fono é uma energia de 1 mil real. Se o fono decair, isso parecia alguma coisa complexa aqui. Então, o dispara, tava trabalhando assim. aqui, aqui foi a detecção dos pares strokes and strokes com água e diamante. Não é isso? Então, quer dizer, não falei nada sobre que material tinha que ser, né? Basta que ele vive. Se ele vive, ele pode gerar fomo. Ele vai poder gerar a parte de foto de strokes and strokes. vai gerar menos par, talvez. Mas o interessante é que, quanto pior a geração de par, mais forte fica o processo. Ele começa a perder esses pares que estão separados, independentes. Aqui é esse trabalho da comparação com o parque de pulga, que também foi feito com água. Com água e vários outros materiais. aí o pessoal calculou lá na figura de neto, que é o G2, a carlação, trabalhando materiais e mostrou que chega no regime ponte. Aqui são os trabalhos do fenômeno. E aí você começa a estudar o respeito do decremento do fomo do material. Até que eu não tinha. Se não me engano, até que eu também não. não sei. Mas a partir daqui a gente inclui o decremento do fomo. Isso também vai ser importante para a gente diferenciar o espalhamento na ressonância da camada e o espalhamento fora da ressonância da camada. E vai ser também um grande um grande um grande um grande um grande desse modelo. como é que a gente modela o fenômeno do fomo? A gente diz ah não, o fomo está ligado a um monte de oscilador, um monte de frequências, de pequenas frequências, esse troço que tem de tempo infinito, elas vão ficar bem juntinhas e a luz não interage com essas outras frequências, com esses outros osciladores. Então o fomo que está aqui ele vai vazar para esses outros osciladores e não volta mais. Você tem infinitos deles. Então você perde o fomo. E aí no modelo de frequências contínuas a gente tem o decremento exponencial do fomo. Então o que acontece se vê no laboratório. E é claro que o decremento exponencial está acompanhado de um espectro largo. o fomo vai ter uma estética non-lanciana com uma largura que depende da taxa de decremento do fomo. Quanto mais caro o fomo ele cai, mais largo vai ser. E aí? O que isso implica para a gente? Isso diz para a gente que esses fomos que estão sendo trocados, eles não precisam ter aquela frequência negativa. vão ter eventos de espalhamento que acontecem fora dessa frequência negativa para que eles vão ser cada vez mais rápidos porque as frequências participam menos do espectro do fomo que eles podem gerar espalhamento naquela velha história da quinta ponte. O que pode acontecer acontece? Então, isso vai contribuir para a transição de probabilidade lá do espalhamento. Só que esses fenômenos eles não podem gerar vibração material porque o material não vibra nessa frequência. O material é um negativo. Então, se os fósseis interagem total e uma frequência é diferente do negativo, esse fono não foi criado e não foi recilado, ele é um fono virtual. Então, é uma transição entre o fono que o fono nunca existiu, mas ele mediou a interação da mesma forma. Desde que essa conservação de energia total do espalhamento seja conservada, eu posso ter outros ômegas aqui que são diferentes ou negativos. Basta que o quilo ganhou ou perdeu. E aí, se eu estou chegando perto do laboratório, o que a gente vai querer andar no laboratório? Eu vou jogar pulsos de laser numa amostra e vai ver para cada frequência do laser menos um ômega. Eu vou olhar para a frequência correspondente, frequência do laser mais o mesmo ômega. Então, eu vou fazer essas detecções em paz. Se eu detectar aqui, se eu pôr um detector de vermelho aqui, e assim por diante. Então, essa aqui eu detecto a consonância de K. Eu quero ver a geração de pares nessas frequências casadas, que estão conservando a energia. Com o nosso modelo, a gente tem o âmbito liado, tem o decaimento do fono. Aqui, a gente não está considerando o fóton espalhado interadinho com o fono de novo. tem que considerar isso. A gente pode calcular a dinâmica dos operadores de fótons e a gente acha o espectro dessas detecções. Então, é bem canônico mesmo. Deixa eu ver se tem algo que se tem escrito aqui. Eu queria dizer então aqui essa é a cara do espectro que a teoria prevê. Então, tem o tipo aqui o caso do fono anti-stokes e o pico de luz. O pico de luz aqui por causa do fono anti-stokes e isso aqui tudo que a gente tem para cá. Isso é um espectro de coincidência. Se eu ver se eu tenho um ponto aqui eu tenho um ponto de cá. eu tenho que ter que na verdade dois fótons. Na verdade, o pessoal tem que ter esse espectro. Esse aqui já traz a informação e tudo. Oi? A definição tem que ser simultânea para falar sobre esse processo e garantir isso. e as intensidades também equivalam porque não depende da intensidade do fono. O negócio é o seguinte, você está olhando quando que os dois fóruns chegam juntos. Então, você está olhando a intensidade de coincidências. Não tem a intensidade do stokes e do anti-stokes. É a intensidade de quando você tem os dois juntos. Intensidade de coincidências. contagem de coincidência. Oi, o senhor? Então, você está olhando as duas pequenas ou o que? Isso. Se você deixar um piso e vai ao outro, deve dar um piso bem firme. Isso, isso é o fato mais bom. Aí você começa a ver só as coisas independentes. Vai ser tão... Não sei qual vai ser a finura desse negócio, não. Mas vai depender do casamento de fase, né? Eu não falei isso precisamente, mas a gente faz essa conta considerando um cristal infinito. Então, a fase acaba perfeitamente. A energia é conservada perfeitamente. Se o cristal for infinito, você perde isso, você vai ter uma largura. Eu imagino que essa largura vai ter a ver com o tamanho de cristal. Ou o peixe, Também. É uma coisa que eu vou colocar agora, porque o resto está na teoria. Mas eu não falei aqui, mas na verdade o que se na amostra é pulso. Se esse negócio de convergência contínua, você não vai ver nada. Você tem que estar com a energia bem concentrada. Então, você vai ter, na verdade, uma largura maior aqui nesse aspecto que vai ser devido à largura do fluxo de laser. Só uma sugestão para o pessoal que está no assunto para você repetir a pergunta antes de responder o que vai ser que vai ser E aqui é um dos resultados que vai ser mais interessantes dessa história, desses trabalhos. É o seguinte, são duas, duas fluxos de laser que vai no material. Vamos dizer que são dois fótons. São fótons que estão localizados. Eles têm em tamanho. À medida que o fóton vai entrando lá no material, quanto mais tempo ele passa lá, maior a chance dele criar um fóton Stokes, para ele deixar um fono lá dentro. Quando chega no segundo fóton, ele captura esse fóton que estava lá no material. E a mesma coisa, quanto mais tempo esse fluxo passar lá dentro, maior a chance de ele capturar o fono que estava lá no material. Só que o fono decai. tem um ponto ótimo em que a distância entre esses dois fluxos e esses dois fótons, a distância temporal e o decaimento do fono, para que você tenha maior chance do espalhamento acontecer. Estou falando da ressonância, estou falando de geração de fono no material. e aí as curvas são várias repetições variando a distância temporal entre esses dois fluxos e meses e a distância temporal entre os fluxos e meses em intervalos de tempo. E essas várias curvas aqui são para várias frequências dos pares dos fluxos e dos fluxos. Então, essa primeira curva aqui, delta do A0, é o espalhamento na ressonância da mão. É o espalhamento que gera fono. Não dá para ver, mas ela começa aqui atrás, essa que tem o pico aqui. Você vê que o pico dela não está em nível da dívida zero e depois ela vai decaindo de acordo com a taxa de decaimento do fono. A chance de chegar a esse fono cai à medida que o fono tem chance de sumir. O outro extremo, essa curva azul embaixo, é uma detecção muito longe da ressonância de a mão. O que está acontecendo aqui? Não tem criação de fono no material, é uma transição via fono virtual. Então, o melhor que pode acontecer é os dois fóruns estarem juntos e coincidirem nos seus picos para que eu tenha maior chance de gerar um par instantaneamente. Então, o espalhamento virtual tem uma cara totalmente diferente do espalhamento de fono real. Então, na ressonância que eu falo da ressonância, eu tenho um comportamento diferente em relação a esse intercâmbio que eu tenho entre os dois pulsos para serem espalhados. e isso sai da teoria. Sai da teoria quando eu tenho a dinâmica toda, popular, sai da teoria quando eu tenho a dinâmica toda, sai da teoria e sai da teoria como se eu ainda não me falta um do mundo. O do mundo chega nesse resultado que nós estamos conversando, nós estamos falando da mesma coisa mesmo. O nosso fenómeno. Só para dizer que o que está normalizado, tá? Na verdade, se eu olhar a quantidade total de geração de pares, as curvas fora da ressonância elas se pequeninizam. Esses fenômenos são muito mais raros. Isso aqui eu não vou falar, não. E aí chegamos ao laboratório, finalmente. Isso aqui é o que eu me enterro que eu enxergo o experimento. eu vejo um fóton e um pulso de laser chegando no material. Esse pulso de laser gera fótons em frequências diferentes, vai gerar nos vários stocks e anti-stocks que eu quero estudar. Coloca uma coisa aqui na frente, que é o capital do filtro norte, para impedir que os fótons de laser cheguem nos detectores. e eu separo, mando um fóton para um detector e um fóton para outro detector. E eu quero ver quando que os detectores clicam para o intervalo de tempo igual a zero, intervalo de tempo igual a 1 segundo, 2 segundo e assim por diante. Isso é uma máquina lá que vai me dar um histograma dizendo quantas vezes eu tive detecções totalmente coincidentes, quantas vezes eu tive detecções no intervalo e tal, 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 tal. Esses piquinhos que estão aqui pelo menos era pulsado. Então, eu só posso ter coincidência por gerar um stocks aqui e um anti-stocks de cá se um anti-stocks foi criado dentro de um e o stocks em um outro pulso. Então, vai ter esses piquinhos que tem a ver com a pulsação do laser. E aí, o que a gente quer medir? A gente quer medir quantos fenômenos desse vem em relação a fenômenos desse tipo para a gente ver se o negócio é correto de verdade. E esse histograma dá isso para a gente. Então, eu poder ter pares gerados um com o curso do laser e outro com o outro curso do laser como esse intervalo entre os dois pulsos é muito maior do que o dividido do fono e o fono criado por um estoque aqui já morreu antes desse pulso chegar. Então, se eu tiver um par gerado com um estoque aqui e um anti-stocks aqui, com certeza isso é um evento desse tipo de pares descorrelacionados. Só que no data P igual a zero eu também tenho eventos de pares descorrelacionados com a mesma taxa que eu teria em cursos diferentes, com a mesma probabilidade, porque essas coisas são independentes. então se eu olhar o quanto este pico é maior do que esses outros picos aqui eu consigo dizer eu tenho muito mais diferença desse tipo que esse tipo que eu estou no regime pônico. Esse aqui é um gráfico de 2015 a medida feita com diamante então tem a produção de pares no regime pônico mesmo de pão de fóton com correlação quântica. Aqui também diamante e aqui a água que é o que eu falei para vocês. Como na água olha só o pico do ramal de diamante está dando 900 fótons por segundo o pico da água está dando um fóton e meio por segundo então isso daqui é um espalhamento com com a como a gente disse a função de acoplamento muito mais fraca o que isso faz para a gente isso faz porque a gente tem muito mais pares sendo geradas em relação a espalhamento independente a par gerada independentemente e aí na água ele tem aquela função de gravação muito melhor do que no diamante para ter sido lês não sei se não é mais a potência de pergunte aqui e aqui é aquele trabalho dos pares de clube de fotônicos não é já nesse que é antoniano essa curva aqui é o espécie a curva verde é o espécie do ramal da água que foi medida você entra com essa curva aqui você consegue calcular qual que seria o G2 para mandar a potência do laser qual que seria então a taxa de espalhamento de pares em relação aos espalhamentos independentes para a torre relacionada em relação aos independentes e a conta mostra que aqui no pico ramal eu tenho o G2 pequeno eu tenho que botar o laser muito intenso se eu quiser fazer detecções fora da ressonância ramal e aí se eu tiver uma ressonância eu caio no caso clássico mas ainda assim o espalhamento fora da ressonância ele tem um G2 altíssimo esses pontos pretos são as medidas laboratórias aqui medida para a água fora da ressonância com a mão com espalhamento então com fono virtuais o azul é a teoria e aqui o branquinho é com uma potência um pouco maior dá para enxergar aqui o branco é 20 milimates e aqui é 40 milimates então se eu aumentar a potência eu começo a sair também o dia 2 cai aquela função de correlação porque é só comparando a teoria efetiva a teoria efetiva e essas linhas aqui são a conta bruta mesmo numérico com o hormônio cheio só para mostrar que o negócio está calando bem é certo aqui mas isso é coisa do modelo o modelo não descreve bem as ressonâncias e por fim quase por fim esse experimento aqui é desenhado para medir aquele problema dos dois pulsos dos dois fóruns como é que a gente faz um somor laboratório ah é o microfone aqui então botamos vou estar aqui só mostrando como é que faz essa detecção da dependência da geração de pares ou a união de arra dentro dos dois dos dois pulsos então a gente precisa de cursos com polarizações de autobinais vamos gerar Stokes com polarizações de autobinais então por exemplo chegar um Stokes e um Antistokes os dois fazem uma polarização não pode ter sido criados em um curso e o outro em outro curso os dois vieram do mesmo curso eu não quero esses eventos eu só quero eventos dos pulsos que tem distância temporal que eu estou querendo investigar eu boto um apolejador no meu detector e consigo medir isso e aqui a medida exatamente como a gente interpreta o que que deve acontecer que a curva vermelha é uma ressonância que tem um pico fora de delta P igual a zero e a curva azul é a curva fora da ressonância que tem um pico de delta P igual a zero só para comparar as curvas esse aqui também é um modelo teórico mas é diferente desse esse ponto no canhão todo tem tudo lá modelo que tinha no princípio então o negócio dá mais força para a gente para dizer que realmente o espalhamento é quântico com o fundo virtual como você vê desde lá para o espaço 2015 até agora está sendo feito é ir cercando o fenômeno para dizer olha isso aqui realmente a gente está falando disso, disso, disso o dia 2 é grande o pão não existe lá se o espalhamento acontece fora de semana etc, etc mas isso não é tudo eu queria terminar com esse slide ele mostra uma coisa que o modelo não carca lembra que eu falei com vocês que o modelo ele não tem a parte do estímulo do espalhamento por causa dos fótons espalhados então não tem amplificação no modelo então o modelo não dá para a gente essas curvas cinéticas aqui aí você vai no laboratório e vê que você consegue detectar muito mais se os seus fótons tiverem energia menor do que a luz desculpa se o fono tiver energia menor do que a que se o fono tiver energia maior aqui temos o segundo que é um artigo dos espalhamentos dos fônomos depois vai ficar mais em luz depois isso aqui agora dia 9 o Lucas e o Thiago não sei se a Paula também fizeram esse experimento de novo isso parece novo com outros outras etapas então isso é uma coisa persistente que acontece não é não tem uma coisa por causa daquela vez isso é alguma coisa no laboratório mas isso realmente é uma característica do espalhamento é mais fácil gerar fótons par de fótons que troca que troca fono com energia menor do que a da do camão que tem que ser maior não a figura parece simetria tem uma normalização diferente desculpa não falei não quis dizer simetria assim não quis dizer simetria em torno do pico a mão um modelo que a gente tinha diz que se eu andar pra dentro do pico ou pra fora do pico a probabilidade de infecção cai igual tem que ficar claro em uma laboratória isso é meio diferente tem que ser mandado pra dentro do pico primeiro tem que ser mandado pra fora do pico e o que a gente tem que trabalhar nos últimos meses é justamente incluir o estímulo dos fótons espalhados pra tentar eu não vou entrar nos detalhes de como é que isso acontece não eu só queria deixar essa moral da história de que não tem muita coisa pra fazer tem todas essas questões de inclusão do perfil do feixe que aí como o estragamento conserva um aumento o perfil dos feixes espalhados vai ter a ver com o perfil do feixe do cara isso pode ser usado pra por exemplo estudar as propriedades espaciais dos sonos no material o que mais a gente está fazendo a Paula está montando um experimento para estudar emaranhamento de polarização dos fótons espalhados tem uma teoria mais ou menos encaminhada a respeito disso vou terminar dizendo isso tem trabalho esse fenômeno não se esgota não parece que vai se esgotar para ter que ser obrigado obrigado muito bom eu ia tentar a Dali se a gente consegue eu ia aumentar isso aqui mas não consegui a gente abre para perguntas bom então Raul parabéns a sua apresentação é muito didática você educou realmente uma pergunta bem de base porque é muito bom que vocês teóricos de fotônicas estão trabalhando com essa coisa quando a gente vê o espalhamento humano você pega o jardim de farm você tem a criação dos fônom e aí fica a estação o paralelo do mural e aí vem sempre aquela pergunta assim quando se páreo eletromurato de cá qual que é o tempo dessa estação até o espalhamento terminar e uma explicação que é quase um jargão porque eu nunca vi uma explicação realmente profunda sobre isso a gente fala assim ah não isso é a perturbação do vato a perturbação do vato gera essa combinação de páreo eletromurato como falei um jargão tá certo porque assim eu nunca vi sendo tratado normalmente é numa literatura do espalhamento humano mas esse jargão ele é muito usado a minha pergunta é vocês tratam vocês incluem isso eu não eu já sei que a resposta é não mas se isso seria realmente uma coisa necessária para que esse esse paralelo do buraco se combine sendo existe uma estatística da interação com o vato porque o decaimento ele ocorre num tempo de vida característico ou seja essa interação ela tem uma estatística característica aí me pergunta você vê isso não seria necessário se incluir o decaimento que se foca né assim porque que aquele estado decai porque que o elétrico recombina com o buraco tá isso a gente vê em algum lugar que a gente faz não é só interação com o livro de barco então perturba ali esse estado e esse detalhe tá eu não sei se é exatamente o que você está falando porque a gente só faz um espalhamento com de nós aqui não né que está na ressonância porque assim é o movimento tá o fórum não é criado exatamente na hora que a interação com o homocólogo tá ele é criado quando o elétrico é um bravo naquela interação e existe esse jatão que é a tentação com o nível de barco que gera esse determinado eu acho essa estatística não entra nessa eu não sei se essas coisas satélites aí estariam nesse tipo de coisa não sei não se verdade a estatística ela é muito voltada para interação da com o fono e esse decaimento da interação da durar ele tem estatística ali eu acho que o tratamento mais famoso tem para isso é que você lembra que tem os centrais ele estuda a transição para cima ou para baixo e com isso ele tira exatamente a explicação de barco mas eu estou falando de lembrar de eu estou igual o Raul também tem essa história na 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 lógica quântico né sim sim existe uma estatística bom é mais é é é é é é é é Não tem nada de elétrico. Até no momento que a gente pensou, não vamos entender esse traçado conforme o meu papel aqui. Até aqui, eu comecei. A primeira vez que eu soube de forma na minha vida foi 2021. Eu já não conheço o que tem feito, o que tem feito, o que tem feito a abordagem. Não, não, não. Eu fiquei aqui mesmo. A mesma hora que eu percebi, a gente realmente, a dinâmica, a inscrição dinâmica não chegou a esse nível. Esse diagrama de pano aí não tem um quadro elétrico do buraco. Isso. A gente tem estatística da gente. Eu vou lá no começo, né? A gente já leva uns fora. a gente... Isso que não é só isso. Talvez... Talvez tem que voltar para cá. Mais perguntas? Pode ser rápido ou não, dependendo da resposta. A pergunta é rápida, né? Essa discussão. Qual que é o comprimento de onda desses fomos? Você está falando ali desses parâmetros. Uma vibração assim? É um tipo 10% do... Não, porque eu estou falando em comparação com a separação entre os átomos. É uma separação química, ou somática, ou se qual é o modo de vibração dele? Qual é? Teoricamente, mais fácil, mais óbvio, você considera a vibração infinita. Está na material do... Sim. É o ponto do... 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 O ponto do... É o ponto do... É o ponto do... É o comprimento de onda... Não, eu estou falando... Estou perguntando o seu último slide lá, que você tem a ressonância, e que aí, abaixo da ressonância, você tem o comportamento, é assim, né? O outro, né? O pessoal fala o que eu pensei, que se o modo de vibração for assim, dos átomos da rede como um todo, porque a pergunta que eu fiz lá atrás, você está considerando que os módulos de onda é plano. Então, eles vão ter um comprimento de outra característica. Que se for uma vibração assim, vai ser tipo uma separação à forma, ou duas, não sei exatamente. Então, eu pensei o seguinte, se você tentar, se vocês fizeram isso, tentar descrever não em termos de modos de onda plana, mas em termos do modo de cada núcleo. Estou só pensando que se fosse assim, imagina que esse núcleo espalhado com esse espalhado lá, pode dar interferência construtiva ou destrutiva, ou não. Então, eu quero dizer o seguinte, se para menos ali, você está aumentando o comprimento de onda de forma que dois núcleos vizinhos possam emitir coerentemente, e para mais, você está indo por limite, que esse interfere, esse mitigamento, com isso, não é entendendo. É só uma ideia, mas isso vai depender muito de qual é o comprimento de onda, porque se você está saindo de um limite para outro, não sei, talvez isso podia justificar por que para comprimentos, para ques maiores, você está indo por um comprimento de onda menor, que passa a ter um comportamento que sai de construtivo para destrutivo, está entendendo? Mas num regime que você descreve não o que pode ser da plana, mas emissão por cada núcleo, porque é só base diferente para descrever o problema. Então, vocês estão perguntando. Será que essa curva, será que ela não teria um zero de algum lugar? Se tivesse... É, como as distâncias são discretizadas, não sei se... Mas é só uma ideia para pensar. Talvez não vá até investigar isso, pessoal. Mas muito obrigado pelo seminário. Eu achei muito legal e eu sou curioso para essa curva desde sempre. E aí, tem que ser visto no seu seminário agora e só jogar aí. Não sei se ela está sentindo, mas... É... Eu não estou conseguindo lembrar nem como é que é essa distância de gratão que entra. Ela está escondida ali no mobílio alguma constante dos... eu não sei como que é. Como é que a gente consegue ver ela aqui? Então, ela vai conseguir aparecer na conta de um estudo. Está chacoso. É. Só que é a mudança de base. Você toma os mortos durante o ano e você tem que mudar para a outra e essa coisa vai aparecer e acho que meio que naturalmente. não está pensando em que você pode gerar um par de fotos de todos antes de todos, né? Então, você absorveu dois fotos aqui, mandou uma informação para a pessoa ou pode ser o núcleo do lado. E se o estado final dos núcleos é o mesmo, tem interferência. a minha dúvida é se você vai um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro ativo de questionagem, isso pode sair com diferença com sentido de um lado e com sentido para o setembro. Integração espacial. É. Só que aí você tem que mudar e escrever tudo isso lá. Eu não sei se isso faz sentido, é só uma coisa que faz uma minha cabeça. Mas assim, é fácil testar os números e ver se pode ter alguma coisa assim ou alguma coisa. Entendeu? Eu também falei que tem. Se isso não tivesse sentido de fato, eu me refiro. Eu estou falando exatamente isso. Se você vai... Eu fiz uma prática, né? Eu vou saber. Porque essa fase de visualização, assim você está os casos limites, né? Pode ir. Então, imagina que você está no caso meio-terno na reacionária. Por um lado, você vai aproximando para oito páginas, tem o outro. Não sei. Bom, a ideia é isso. Para isso, para isso, eu tenho que pensar que é isso. A última hora na pergunta do dia. entregar espacialmente no mundo o pulso, o mundo espacial do pulso, é uma coisa partida, o ideal, ou é? Por que não? Você... Não sei. Por que não? Não, eu acho que dá para fazer. Eu acho que essa seria a questão, mas se você tem o pulso, ele tem uma duração, tem uma duração da luz, tem que contar muito. Aí, talvez, a integral entre um delta positivo ou um delta negativo em relação a aquela coisa, talvez desse efeito você está falando. do pulso. É porque eu estava falando das emissões do pulso, o pulso, o pulso está lá e o pulso passa. Não, eu sei, mas o pulso não vai definir a água e iluminar, sabe? Então, só interessaria o que ele tem. Entendi. É porque o que eu estou falando são átomos vizinhos, mas se esse é o mesmo tipo com esse, você pode discutir com esse, não quer. Não vai defender. Mas esse pulso aí morre, você pode falar com a célula de estado até. No caso, esse pulso não sume nenhuma célula de estado. Então, o pulso tem duração que é possível. Eu pego a velocidade da luz, qual é esse tamanho do pulso? Ah, sim. Talvez a focalização do ex, se ele tem uma área e fazer as pregações não. Eu acho que... Ah, mas eu vou ter, todos, todos, muito bem. Como é que você vai gerar as suas pregações? Eu estou falando que as mais linhas foram vizinhos, mas pode ser realmente que eu estou animais para... Assim, então, os dias estão usando o site para fazer as pregações. Não, se inscrever quase transformado na folia e escreve no espaço. O que acontece? Olhando para eles, vai atrás desses filmados, o paciente todo mundo. Só o lugar que vai... Não sei se você entendeu o que eu falei, não sei se vocês estão entendendo. Você pergunta se toca o comprimento de onda. Eu estou falando do fundo. Pois é, porque o fundo, olha só, tem dois atos aqui, mas tem dois aqui, tem dois atos aqui. Tem uma alteração específica que não morre, não sei se é isso. Sim, aí... O que a gente está falando são informes que o comprimento de onda desse movimento é isso. Quando a onda muda de fase, então se os átomos vizinhos estão fazendo assim, daqui eu tenho um átomo deslocal para cá e daqui para cá, então isso aqui já dá meio comprimento de onda. Os átomos se o modo é assim. Não o comprimento total do fono da acinação. Então se a acinação cada átomo está assim, então essa distância é meio comprimento de onda. é isso que você está falando. Que pode ficar essa fase exatamente, ser metade do comprimento e tal, ser mundo de construtivo para destrutivo muito abruptamente. Mas eu não sei se o modo é isso ou se o modo são tantos pontos. Não sei. Não sei qual é que o modo. O modo é proletivo. Tá? O modo é proletivo. Eu sei mais que... Tá, mas é cada átomo se dando assim ou é mais um grupo maior? Geralmente eu vou com ela que é um tipo de pergunta. É isso que me escreve com o mais que escreve para tomar tudo. Se você localizar, pode dar. Pode dar um... Talvez o efeito está falando sabe mesmo. Mais perguntas? Eu não sei se o pessoal está no Zoom tem alguma pergunta. Está com tudo isso. Eu acho que... Esse esquema funciona muito bem. É, né? Eu preciso de uma câmera. Foi? Agora eu vou entender que ele vai deixar. Deixado. Mas eu acho que aqui no meio não tem ninguém que falou nada não. É, porque já teve comentário no meio, no meio, né? Então, acho que foi isso que ficou marcado lá. Então, eu acho que não tem ninguém que falou nada não aqui. A gente pode encerrar, então. Tá bom? Eu agradeço o Raul. Obrigado. Obrigada. Obrigado.